A porta trancada e o aviso de interdição do clube pelo Corpo de Bombeiros. Foi assim que o Clube Goiachupé, um dos mais tradicionais da cidade, amanheceu nesta quinta-feira. Na tarde de ontem, o Corpo de Bombeiros fechou o clube para atendimento ao público após uma denúncia de irregularidades. Apesar de ter o laudo da corporação em projeto da reforma aprovado, as últimas reformas no local mudaram o projeto inicial. O clube possui sim um projeto aprovado, possui o alto de vissoria do Corpo de Bombeiros em prazo de viabilidade, porém, o clube passou por mudanças físicas em sua estrutura e não observou aquilo que foi aprovado quanto à segurança e prevenção contra incêndio. O clube tem o alto de vissoria do Corpo de Bombeiros, válido até 2017. Mas as alterações do projeto inicial foram suficientes para o fechamento do clube. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há saída de emergência para a capacidade de 1.125 pessoas no salão e 1.906 pessoas em todo o clube. Nós constatamos que todos os extintores e suas sinalizações foram retirados dos locais devido a essa mudança na estrutura física do clube. Houve compartimentação de sabas, divisórias de sabas alterando as rotas de fuga. Foram colocadas barreiras nas rotas de fuga, o que contraria as normas. As saídas de emergência não suportam o público para o qual foi liberado, que são 1.600 pessoas, o total, e não tem medidas de portas que comportam a saída rápida e segura desse público. As escadas não possuem piso antiderrapante, conforme determina a lei, não possuem corrimão, conforme determina a lei. E também os guarda-corpos, os mezaninos, nenhum deles atendem ao público para o qual está liberado. O clube deve entrar com um pedido de liminar junto à justiça e propor ao Ministério Público um termo de ajustamento de conduta. Está marcado para o próximo sábado uma festa no local, porém, ela só acontecerá com a liminar, já que o clube não pode receber público. Nós determinamos ao clube que tome as medidas cabíveis, sob a pena de interdição imediata, e determinamos ao clube que não realize nenhum tipo de recepção de público até que seja realizado o movimento. O clube não foi interditado, porém, ele continua com as suas atividades administrativas, mas não pode receber nenhum tipo de evento.